Olá, sou Cleber Souza, de Camaçaria da Bahia, vim apresentar minha bike, que é a minha Soul Cycles, que é uma fixa da Soul. Então, eu estou com essa bike há dois anos e meio, mais ou menos. Foi uma aposta que a Soul fez para o mercado das fixas. Ela foi descontinuada em pouco tempo, mas assim, é uma bike de extrema qualidade, que eu acho que foi um dos motivos que eu acabei pegando. Além das cacetes do mercado, né? Principalmente bike de alumínio, que era o meu foco inicial, assim. Então, sobre a bike, o que eu tenho a falar assim, que em relação ao design, eu acho uma bike muito bonita, a geometria me agrada e a qualidade do quadro também, né? Ele é um frame set de alumínio de tripla com uma espessura, ele é mais fino nas partes que tem menos torção, né? E nas partes de soldo, ele tem mais resistência. E é isso. Ele tem uma gancheira de nox, eu acho interessante, é bem forte isso aqui, né? Eu aperto a porca bastante. Ela veio com guidão flat, na época, né? E dois freios clares, né? Usei um tempo, eu tirei o traseiro e com o tempo depois eu coloquei esse drop da Zoom, que eu acabei gostando mais até. Um pouco pelo design, um pouco pela performance também, que eu acho que melhorou bastante. Uma coisa que me agrada também desse quadro é a questão de ele ter uma caixa de direção cônica, né? Já tem, é bem atual. O garfo dela é de alumínio, mas eu já tenho várias possibilidades de colocar garfo de carbono, né? Que são os mesmos das Speeds. Então, além de dar mais rigidez ao quadro, né? E por ter também uma caixa rolamentada, eu acho que dá mais rigidez, menos manutenção. E aí, essa parte eu acho bem interessante do quadro. Fora que ele é um quadro leve. Se eu não me engano, essa bike, do jeito que ela vem de fábrica, eu acho que ela tem 9 kg e 300 gramas. Com essa configuração sem freio, eu acho que ela pesa 8,5 kg, se eu não me engano. Quando ela vem de fábrica, ela vem com os dois freios clares, ela tem um cabeamento interno, né? Não é uma coisa que a galera das fixas liga muito, porém, como ela saiu de fábrica para uso urbano, para deixá-la com um aspecto mais clean, né? Mais minimalista aqui. Ela já tem um cabeamento interno, que pega do feio traseiro, entendeu? Aí, como eu tirei, ficou esse detalhezinho que acaba me agradando, mas não serve para nada hoje, né? Mas eu acho bonitinho. Outra coisa interessante desse quadro que eu acho bom para mim, para o meu uso, é a questão de ter duas furações para a caramaiola, né? Eu faço pesadades longos no meu dia a dia, então as duas garrafinhas de água realmente me salvam, apesar de eu ver a galera geralmente sem nada de água, né? Sem garrafa, sem nada, mas para mim realmente é bastante útil. E é isso, acho que sobre o quadro, é isso, o garrafa de alumínio, né? Eu acho bonito, mas é aquele jeito que não amortece muito, né? Outra coisa que é de extrema qualidade nela são os pneus, né? Eu acho que compensou muito na compra, essa coisa, porque ela vem com dois pneus Vitória, que é o Vitória Zafiro, tá bem surradinho já, mas nesses dois anos e meses eles estão aí resistentes ainda. Eles são pneus em Kevla de 725 e que me agrada bastante, né? Tanto na rolagem, quanto quando fura o pneu, ele também com uma emola de Kevla, ele é muito mais fácil de tirar. Ainda sobre as rodas, né? Ela vem com pneu Vitória, mas o aro de alumínio, se eu não me engano é 30 milímetros. São aro de alumínio da própria Soul, qualidade normal assim, aceitável. Nunca me deu problema, nunca abriu bico. Os riser de inox, pintado de preto. Falar um pouco sobre a relação. A relação que vendê-la original foi com um pé de vela Pro Wheel, de 46 dentes e um pinhão de 18 dentes. Eu usei nesses dois anos e meio essa relação. Acabou de gastar, eu troquei agora a coroa e coloquei um pinhão de 16, né? Então agora ela tá com 48 e 16, a relação dela. Sobre a coroa, eu troquei por essa coroa da 700, se eu não me engano, né? Não sei se a pronúncia tá certa, mas é um cara lá de São Paulo que trabalha com fixas. Inclusive foi o Thiago Massas que me indicou essa coroa, me ajudou bastante aí nessa compra. Ele usa a mesma coroa na Black Daily, ele me indicou e eu peguei. É isso, a corrente que eu troquei agora também, eu coloquei uma KMC, eu não vou lembrar agora o modelo exato, né? 710. Eu não lembro a referência, alguma coisa wide, alguma coisa assim. Que ela é uma corrente de BMX, né? Bem resistente e que eu gostei bastante. É muito mais robusta do que a antiga, né? Que vinha, era bem mais fininha. Era KMC também, só que era bem fina. Eu costumo usar pedal de clipe, né? Porque assim, eu sou acostumado a andar de MTB, né? Na verdade eu vim da MTB e é o que eu mais sei fazer, vamos dizer assim, né? E aí eu já era acostumado a andar com pedal clipe e continuei, né? Não deixei de usar, só fiz só comprar o pedal e uso a mesma sapatina de MTB. Que é essa daqui, bem surradinha. O valor dessa bike na época foi de R$ 3.200, né? Isso, mais ou menos isso. Era um valor que era um pouquinho acima. Tipo, a concorrente na época dela era a RAF Sprinter. Na época a RAF custava R$ 2.700, essa custava R$ 3.200, quando eu peguei. Só que pra mim valeu a pena pelo conjunto. Porque assim, falando já pelo conjunto, o selinho dela é o selinho Selitalia. Que a Sol já trabalha com essa marca. Então assim, se eu for comprar um selinho desse separado, já era o valor desse valor que é mais, entendeu? E tá aqui durando até hoje. Os freios também, quase ninguém usa, mas são freios de qualidade da Shimano. O pé de vela era superior. Então assim, num conjunto inteiro, ela sai por R$ 3.200 e pra mim valeu super a pena. Pelo custo-benefício, entendeu? Um detalhe importante que ela é assim, ela vem com o pé de vela pro wheel e eu nunca abri, na verdade, porque nunca precisou fazer manutenção. Mas ela, no site da Sol, diz que é Shimano. Pra mim é um central de extrema qualidade, porque tem dois anos rodando e nunca deu folga, entendeu? Nem no pé de vela, nem no rolamento do central. Vou sair da Chihuahua agora. Vou falar aqui sobre três componentes que eu tinha esquecido, né? Que é a parte da mesa guidão. Ela vem guidão da própria Sol, né? E a mesa também. Hoje é o canote, ô, é o guidão drop da Zoom, mas a mesa é Sol. O canote também é Sol. E os cubos, ela não vem com marca, não informa a marca. Eu não sei se é uma nova tag, essa dúvida eu tenho. Se alguém souber, pode me informar. Pronto, então isso aqui é minha Sol Cyclus, minha Sol Express, né? Que tem esse nomezinho nela aqui, ó. O que eu estou dizendo sobre ela é que é uma bike rápida, leve e de baixíssima manutenção. Eu acho que o ponto forte dela é a qualidade do conjunto. Que até hoje ela não me deu trabalho com manutenção. E é isso. Além de achar ela muito bonita. É isso. Se você gostou, deixa o like, se inscreva no canal, deixa aquele comentário. Tamo junto. Tamo junto. Valeu, Taylon. Muito obrigado pelo convite. Quando você foi a Salvador, a gente ficou de marcar um rolê, mas não deu. Mas eu bati aqui em Aracaju e... Deu certo. Valeu, velho. Obrigadão mesmo. Valeu. Valeu. Tamo junto. Tchau. 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 Tchau.